Sobrou pro galo, o Urubu desconta a raiva e continua na briga. Eu sabia que esse rookzinho não era de nada. Vou frescar com a cara dele e você não se meta! E o jogo já começa animado, com o Valderrama tirando um pra dançar. Eita, molesta, cheguei na hora do rastapé. Vamos deixar de fuleirar vocês dois. O jogo foi meio fraco, Chicó. Primeiro tempo, a galinhada até levou um perigozinho pro gol do Urubu nessa cabeçada. O goleirão tava ligado. Foi no travessão, lesado. E bateu na cabeça de patamar, João. Foi mesmo. Teve essa tabelinha de keno e chute de rook, que terminou com o rook quebrando a bola. Tô dizendo que esse rook é mais fraco que choque de pilha. Olha essa cipuada de Guga, Chicó. Rapaz, se essa bola pega no pé do vidro de alguém, o caba fica moquinho. Hein? Mas já dizia o velho japonês, deitado numa rede, tomando água de cor. Timic, não faz? Leva a peia, né? E perninha nevosa faz um a zero pro delírio da urubuzada no maraca. O miserável é danado pra ser decisivo, João. A bola procura ele, feito um menino procurando o pai. Me dê, papai. E ele veio pro segundo tempo, parecia que nem tinha terminado o primeiro ainda. Com fome de gol. E o galo ainda tentou os últimos suspiros pra empatar, mas quando acertava, errava. Reiou-se, João. É, o galo deu mole mesmo, não acertava nada. Ah, bocado de cibito baleado. Ainda teve mais duas readas pro gol do galo. Essa com carequinha. E a última com Rodney na trave. É, mas o destaque mesmo do jogo foi no final, com a choradeira de Hulk. Ele ficou indignado com o bombadão. Olha o que ele falou. Léo, a galera toda tá dizendo que você colocou o Hulk no bolso, foi isso? O Hulk? Sim, o Hulk. O que você disse sobre isso? É, por isso que eu tava sentindo o calção pesado e não sabia o que era. É, a gente tinha o controle do jogo, mas depois o controle deu pilha fraca, desconectou e eles acabaram fazendo o gol. Quem achava que eu ia embora, né? Enganei a todos. Mas a minha disputa nem é com o Atlético, nem com o Palmeiras, e sim com o Jorge Jesus. Após tu perder mais uma, eu volto. Fala galera, quero apresentar pra vocês o Futebol Team. É um jogo de gerenciamento de futebol gratuito, somente com jogadores reais, galera. Nele você vai criar o seu jogador, participar de campeonatos, montar o seu próprio time, desenvolver o seu estádio, treinar o jogador pra melhorar suas habilidades, ganhar itens. E o melhor, você não precisa instalar, porque esse jogo é de navegador. Então não perca tempo, já clica no link e comece a jogar e seja o melhor!